Eu roubei esse ovo do dragão que me dá vários itens papelões a cada 30 minutos. E agora todos os meus amigos estão atrás de mim porque querem o poder do ovo. Então eu vou ter que fazer a maior base secreta do Minecraft, pra que ele nunca seja roubado. Só que não pode ser no esconderijo comum, tem que ser num lugar onde eles nunca estariam esperando que esse ovo estaria. Por exemplo, se eles soubessem que eu estou com ovo, a minha casa seria o primeiro lugar que eles viriam procurar. Então é exatamente por aqui que eu vou começar. A primeira passagem que eu vou fazer vai ser bem aqui embaixo da minha cama. Não se preocupe, essa é uma passagem falsa, mas é só a passagem nível 1. E eu ainda vou fazer uma passagem impossível de se achar. E foi assim que ficou a nossa primeira passagem secreta. Vocês podem ver que tem dois barris embaixo dessa cama. E se eu clicar nesse aqui, eu posso simplesmente cair aqui embaixo que eu fiz essa sala de baús. E aqui nós vamos ter o nosso primeiro ovo falso. E se vocês não viram o vídeo passado, eu transformei essa vela ciana em um ovo do dragão. Então toda vez que ela é colocada no chão, ela vira uma réplica quase perfeita do ovo. Quase perfeita porque se você quebrar, ela volta a ser uma vela. Mas eu vou me aproveitar disso pra enganar meus amigos aqui dentro do servidor. E eu aproveitei esse lugar pra fazer um acesso à minha farm de slime que fica lá embaixo e esconder a passagem dela também. O segundo esconderijo vai ser bem aqui no céu. Eu sei que só eu e o Lonely temos Elytra nesse servidor. E eu sei também que todo mundo joga com a nuvem ativada. Então nós vamos ter uma nuvem falsa bem aqui no centro do servidor. E bem aqui em cima eu vou colocar outra vela ciana pra representar um ovo falso. Caraca, olha a altura disso! E eu sei que ela não fica tão disfarçada lá em cima. Como vocês podem ver, as outras nuvens tem a cor totalmente diferente. Mas isso é proposital, porque eu quero que algum curioso apareça lá em cima. E com essa sombra gigante que fica no meio do servidor, é impossível não verem. Olha ali! A Mavi tá olhando pra cima! Caraca, ela já percebeu! Nossa, ela tá subindo mesmo! Ela vai lá em cima! Mas eu não sei se ela tá muito na posição certa, né? Meu Deus, tá muito lá em cima, tá? Tô quase a chegar. Nossa, ela já tá chegando, olha ali! Pera! Que o ovo do dragão? Eu acho que ela já viu que o ovo do dragão tá lá! Mano, isto é o ovo do dragão! Pera, como é que se pega nisto? Sem teletransportar? Ué, não tô conseguindo pegar! Que bruxaria é esta? Ai, ai que susto! Quebrou! Pera, é uma vela! Mano, isto é uma vela que se transformou no ovo do dragão! Pera aí! Que aleatório! Caramba, mas eles estão achando muito rápido os meus esconderijos. Então eu vou ter que fazer em algum lugar mais distante. Mas eu acho que dá pra propormos um jogo. Quem achar o esconderijo certo, vai ter o objeto mais poderoso do servidor. Só que eu não vou facilitar pra ninguém. O esconderijo pode estar literalmente em qualquer lugar do mundo. Isso inclui todas as dimensões que nós podemos acessar. E agora, todos os ovos falsos vão ter uma dica. Até chegarem no ovo original. Só que eu não tenho como fazer tanta vela, então a gente vai ter que vir buscar aqui nesse lugar horroroso. Só tem um problema, eu acabei de descobrir que a vela pra fazer a vela ciana não pode ser a vela branca. Então eu vou ter que dar uma leve furtada na casa dos meus amigos. E felizmente, a Muffin já tem 7. Só que tem uma coisa interessante. Ninguém aqui do servidor tá indo atrás das estruturas que existem no mundo. Então eu vou obrigar eles a visitarem esses lugares. Só que na verdade eu poderia até lucrar com isso. Até porque eu sou o único do servidor que tem elitra pra dar e vender. E eu tenho que garantir que tudo vai continuar desse jeito. Então eu tenho que pegar as elitras mais próximas. Pra que se alguém vir aqui buscar, não vai achar nenhuma. Mas já que eu vou pegar todas as elitras, eu vou também pegar o máximo de shulkers que eu puder. E os itens mais fortes que tiverem nas end series. E assim eu vou dominar com o ser mais forte e rico desse servidor. E se a intenção era pegar o máximo de elitras possíveis, eu acho que eu saí um pouco vitorioso. E essas não são todas as elitras do servidor. Mas eu acho que já é o suficiente pra atrasar eles. Além disso, nós pegamos 41 cascas de shulkers. O que é pouco, porque eu comecei a ficar com preguiça no meio. E além desses diamantes que estavam nos baús, Nós temos mais tudo isso aqui que eu peguei. Além do que eu já tinha pegado antes, bem aqui. E agora eu posso vender tudo pelo preço que eu quiser. Inclusive, a Muffin e o Elde quiseram comprar uma elitra cada um. E eu vendi cada uma delas por um pack de diamantes. E por incrível que pareça, eles aceitaram. Só que estranhamente os dois me chamaram pra matar o Wither. E me prometeram que eu poderia usar o beacon quando eu quisesse. Nilson, como ajuda? Mas quando eu tava voltando pra casa, uma coisa estranha aconteceu. Roubaram meus itens? Como assim? Cadê as armaduras? Caraca, roubaram tudo? Como assim? Deixa eu descer pra ver se o ovo tá ali embaixo ainda. Quem é você? Sai daí! Cadê? Não tá aqui mais? Tinha alguém aqui. Eu não vi quem era. Eles tão muito perto de encontrar o ovo do dragão. Eu tenho que esconder logo. Uma das passagens vai ser aqui na pirâmide do deserto. Pensa só. Todo mundo sabe que se você pisa nessa placa de pressão, você morre explodido pela armadilha. Mas e se na verdade essa placa de pressão revelasse um esconderijo secreto que mostra o ovo do dragão, falso é claro, mas que desce uma pista pra próxima fase. E a gente pode fazer a mesma coisa com o iglu. E olha só onde foi que eu achei um. Eu não sei se você sabia, mas o iglu, ele tem uma passagem secreta. Que aqui não tá tão secreta. Mas se você quebrar um carpete, esse aqui exato, tem essa descida aqui e essa área aqui embaixo onde você pode transformar um village zumbi em um village anormal. E aqui eu quero fazer uma coisa interessante. Já que a passagem tá praticamente pronta pra gente, eu vou fazer o seguinte. No lado do village vai ter o baú com a dica. E no lado do zumbi vai ter o ovo do dragão falso. E caramba, ficou muito menos invisível do que eu tava esperando. Mas ele vai ter que se virar pra achar esse aqui. E o próximo lugar pra gente ir é o templo da selva. E olha onde foi parar esse templo. Ele ficou em cima da montanha, no meio, sei lá. Se isso aqui fosse na vida real, eu estaria caindo. Felizmente esse é outro lugar que tem uma passagem secreta. E eu sei que tem um fio de armadilha aqui em algum lugar. Ah, eu só não sei onde. Aqui eu achei. Ai, ainda tô meio fechada. Tá bom, tem um baú aqui em algum outro lugar que eu não lembro. Eu acho que é aqui. Opa, eu ouvi um barulho de pistão. Aqui, consegui. Essa é a passagem secreta que tem nesse templo. E o que tem aqui dentro do baú? Nossa, grande prêmio, né? Pelo menos agora vai ter uma coisa de verdade. E mais um ovo do dragão aqui escondido. Só que a gente tem que deixar esse aqui do mesmo jeito que tava antes. Pra próxima passagem secreta, a gente vai precisar de mel. E como eu não tinha nenhum, eu tive que buscar aqui na máquina da Muffin. Espero não estar estragando a máquina dela. E agora a gente vai fazer o esconderijo da thumb do vídeo. E eu gostaria muito que fosse no Monumento do Oceano. Mas... Não exatamente nele. Eu acho que poderia ser interessante fazer mais ou menos nessa parte aqui. E assim ficou o nosso esconderijo subaquático. Ele não ficou tão secreto assim. Mas pra falar a verdade, quem é que vai olhar lá de cima e vai ver isso aqui? E ele funciona assim. Eu só tenho que tocar isso. E ele vai abrir essa passagem secreta. E aqui nós podemos já colocar o outro ovo falso. Só que por incrível que pareça, essa não é a passagem mais escondida que nós vamos fazer. A passagem mais escondida vai ficar pro Andy. O lugar mais óbvio foi pra se esconder um ovo do dragão. Mas pra fazer a última passagem secreta... Ué, que isso? O que fizeram com a minha casa? Do nada ela ficou laranja. O que aconteceu aqui? E terra também. Caramba, peraí. Ninguém mandou você colocar um ovo fake de dragão pra me enganar. Caraca, como assim? Mas por que foram trolar a minha casa? Caramba. E não devolveram as armaduras. Caraca, se eu pegar quem fez isso, ele vai ver só. Que construção bizarra é essa aqui no centro do servidor? Certeza que quem fez aquilo ali trolou a minha casa também. Cara, que estranho. Tem alguém querendo pregar uma peça, né, gente? Mas qual o motivo dessa construção aqui? Não faz o menor sentido um bloco de gigante, de obsidiana aqui no meio? Peraí. Cadres? Não sou o Cadres. Eu não sou o Cadres. Cadres, eu sei que é você. Sai daí. Corre, corre. Ele tá com minha armadura. É ele. Foi ele que roubou. Volta aqui, Cadres. Eu perdi ele de vista. Mas tem que continuar procurando. Ele vai ver só. Enquanto eu não acho o Cadres, eu tenho que fazer o último esconderijo. Só que eu tenho que ser rápido, porque eu não sei o que o Cadres tá tramando. Será que ele tá atrás do ovo do dragão também? A primeira coisa que eu vou fazer é plantar um ovo falso aqui em cima. E esse aqui não vai ter nem pista. Ele vai ser falso mesmo. Porque todas as pistas levam a esse lugar. Só que agora a gente tem que fazer uma passagem secreta pra esconder o ovo verdadeiro. E o que eu vou fazer aqui é uma manobra muito arriscada. Então, crianças, não façam isso em casa. Ali. Eu tenho que colocar um bloco aqui. Vai, 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 vai. Não, não, não. Consegui. Tá, eu quero que fique aqui mais ou menos. E beleza. Aqui vai ser a nossa passagem secreta. E agora, com a passagem pronta, é só a gente colocar um palquinho aqui. E finalmente, a gente vai poder colocar o ovo de dragão real. E olha só o que apareceu ali. Eu tenho 29 minutos pra poder vir aqui e pegar as recompensas. E se eu tirar essas pedras aqui, finalmente a nossa passagem vai tá pronta. E olha só, quase não dá pra ver que tem alguma coisa ali. E até parece que alguém ia desconfiar que ia ter uma passagem secreta bem ali embaixo das torres. Só que agora a gente tem que ir atrás do Cadris e pegar os nossos itens de volta. E o Cadris tava numa montanha muito próxima da minha casa, vigiando alguma coisa que eu não sei o que é. Eu te achei, Cadris. Devolve meus itens. O Mutsu tá aqui. Não, não, não. Eu preciso fugir dele. Volte aqui, volte aqui. Droga, o Cadris saiu do jogo. Ô Muffy, você viu onde é que o Cadris deslogou? Meu Deus, Utsu, eu acho que o Cadris foi quicado pelo meu corel, não deslogou. Ele foi quicado? Ah, ainda bem, ele tava roubando os itens lá. Pera aí, mas se o Cadris foi quicado, ele levou todos os meus itens.